O governador Antônio Anastasia participou da inauguração da Galeria de Arte do Centro Cultural Minas Tênis Clube. O novo espaço vai abrigar o trabalho de jovens artistas e artistas convidados, exposições de circulação nacional e mostras histórico-documentais. A exposição de estreia da galeria é da artista Tomi Otaki, nascida no Japão e naturalizada brasileira. A mostra inclui cerca de 50 obras, entre pinturas, gravuras e esculturas, e ficará em exposição até fevereiro de 2014. O filho da artista e diretor-geral do Instituto Tomi Otaki disse que ela tem uma estreita relação com Minas Gerais, com três esculturas permanentes em Belo Horizonte e Ipatinga. Agora, segundo ele, se disse honrada em expor na nova galeria. E finalmente agora, tendo a honra de fazer a exposição e abertura dessa fantástica Galeria de Arte do Minas Tênis Clube. E que, um pequeno parênteses, eu acho que é a galeria de arte mais bonita que temos no Brasil. O presidente do Minas Tênis, Sérgio Bruno Zeque Coelho, disse que o clube é referência no esporte e agora também abre espaço para a cultura. Com a consolidação do novo centro cultural, a cultura ocupará definitivamente um lugar de destaque dentro de nossas atividades. O governador exaltou o momento cultural que o Estado vive atualmente. Vivemos, felizmente, um momento extremamente positivo da cultura em nosso Estado. Não só com a inauguração de diversos equipamentos dignos das melhores exposições, dignos das melhores performances e espetáculos, mas, sobretudo, pelo conteúdo delas, pelo momento extremamente positivo que vive a nossa capital, através do esforço não só do poder público, mas igualmente do setor privado, através desses espetáculos, através dessas iniciativas, como temos aqui na inauguração dessa galeria de arte.